Na comunidade do Buava, interior do município de São Joaquim, o clima frio da Serra Catarinense favorece a plantação de maçãs. E é por esse motivo que a família Reischert apostou na produção de maçãs em cultivo orgânico. Essa produção aqui a gente começou no ano de 2001. No ano de 2001 foram plantadas as primeiras mudas. E na época a gente trabalhava como funcionário, empresa convencional, e a gente fez essa opção porque a gente já tinha alguma informação, estava criando alguma consciência para usar um produto, um alimento menos contaminante. E aí a gente resolveu entrar nessa do orgânico agroecológico. Cooperado há mais de 20 anos da Cressol, João Reischert planta maçãs numa área de 13 mil metros quadrados, colhendo aproximadamente 40 toneladas por safra. A venda da produção é garantida para as lojas que comercializam produtos orgânicos em Santa Catarina e em outros estados, bem como beneficia parte da produção na propriedade, transformando em vinagre. Em toda essa trajetória de sucesso, o cooperado contou com o apoio e parceria da Cressol. A Cressol vem nos assessorando, nos acompanhando, fazendo parceria já lá do começo de 2001, quando a gente fez a implantação dessas primeiras mudas, aí já tivemos o investimento da Cressol. E depois, cada vez que a gente precisa, ou às vezes se apura, ou tem que avultar um pouco mais o custeio, o investimento, a Cressol está do lado e fazendo parceria. Mais do que uma produção, para a família Reicher, plantar maçãs agroecológicas é uma forma de beneficiar os consumidores com bem-estar e qualidade de vida. A esses benefícios a saúde agradece, de certeza, né? E pelas informações hoje que a gente tem por aí, por aí afora, do exterior e até mesmo no Brasil, hoje já tem bastante consciência sobre isso aí, né? Então, isso aí é um alimento sem agrotóxico, ele faz muito bem para a saúde. Se você tem o sonho de investir e alavancar o seu negócio, a Cressol realiza para você. Procure a agência mais próxima e conheça as vantagens em ser um cooperado Cressol.